Exatamente, eu vejo com muita preocupação por diversas razões. A primeira é o tom do discurso do Lula que ele teve, logo que fez aqui no Brasil, ainda aquele primeiro discurso que ele fez, e depois na COP, depois algumas declarações, algumas declarações dos petistas, que ao invés do presidente de reconciliação, de conciliação nacional, que nós todos estamos esperando dele, que ele inclusive prometeu durante a campanha acabar esse mundo de nós contra eles e eles contra nós, e dividir o Brasil, viria um homem diferente para governar todos os brasileiros, como ele se propôs e fez no primeiro governo dele. Isso é um ponto. Isso despertou novamente, pode despertar novamente, ou acirrar mais ainda os ânimos no país dividido. Segundo, a PEC e suas declarações sobre a PEC. Eu acho essa PEC um absurdo, evidentemente um absurdo. É natural, é normal que os governos comecem fazendo uma arrumação de caixa, arrumação da casa, de preferência cortando gastos, e fazendo, tendo convicção de que vai trabalhar com um certo equilíbrio fiscal. Ninguém, no entanto, nas nossas circunstâncias, tem dúvida ou é contra que as promessas de campanha feitas por ele, o Auxílio Social, o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como queiram chamar, de R$ 600,00, é absolutamente necessário, tem que ser feito, e não se pode negar ao novo governo esta tranquilidade e essas condições de fazer isso. No entanto, o que está se propondo na PEC é, muito mais do que isso, recursos que vão nos levar a um caminho que, na economia e na questão fiscal, que ninguém tem noção ainda de onde pode acabar. O senhor vai votar contra ou a favor da PEC? Se essa PEC for do jeito que está aí, eu voto contra e vou pedir aos meus colegas do PSDB para que votem contra. Não há hipótese de eu votar a favor do jeito que está aí.